O animal tinha 40 metros e pesava o equivalente a 14 elefantes, ou seja, 100 toneladas. O dinossauro era tão alto quanto um edifício de sete andares e estava junto a outros seis exemplares. O achado no sul da Argentina pode ser considerado um marco para a paleontologia, já que confirmaria a América do Sul como o lar dos maiores animais da história do planeta. Os responsáveis pela pesquisa afirmam que há muito mais a ser recuperado na região. O fóssil encontrado é de um sauropode que viveu há 90 milhões de anos. Os paleontólogos explicaram que os restos envolvem vértebras do torso, a cauda, parte do pescoço e patas.